Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC. Agora, opções de monitor. Veja o seguinte, tanto esse monitor aqui, que é meu monitor de corte de vídeo, como esse monitor que é o monitor de preview, eles têm em comum isso aqui, que é a questão do zoom. Sempre fica fit, certo? Como eu te mostrei antes. Nós temos aqui a resolução de vídeo. Resolução em termos de qualidade. Aqui eu tenho no máximo 1,5, aqui eu tenho 1,4. Dependendo do vídeo, pode dar 1,18 ou 1,16. 1 para 16. Ele pode compactar bastante, ok? Depende do conteúdo que você vai ter aqui. Então, olha só. Aqui todos os vídeos são em alta qualidade, ok? Mas se você pegar, por exemplo, um vídeo em baixa qualidade, você vai ver, digamos isso aqui, 1,5, full. Não parece que não mudou, mas o full deixa mais pesado. Então, você precisa ter uma boa máquina. Agora, apareceu que eu era 1,4. Posso deixar 1,4 da qualidade. Esse aqui é no máximo 1,5 da qualidade. Full, 1,5. Aqui também, então, dependendo do material que eu tenho aqui para editar, dependendo da qualidade do vídeo e dependendo do desempenho da sua máquina. Esta chave de boca que nós temos aqui e aqui é o seguinte. Nós temos uma chave de boca aqui. Aqui está mostrando que nós temos um vídeo composite vídeo, que é o modo de vídeo, ok? Eu posso trabalhar no modo canal alfa. Não mostrou nada. Depois, lá para frente, nos efeitos de vídeo, eu vou mostrar que tem uns efeitos que a gente pode colocar em canal alfa. Então, de repente, vai ficar mais interessante para você visualizar. Então, deixamos aqui vídeo composto, certo? Composite vídeo, playback resolution full, pause resolution full, alta qualidade de playback. Se você deixar aqui, vai estar em alta qualidade, mas como eu falto a falar, depende muito. Select playback resolution full. Depende muito da máquina que você tem aí para você trabalhar. Saving margins. Esta margem aqui é a margem de saída de vídeo, que aqui já está também. Então, também está aqui, ó. Save margins. Esta margem aqui, até neste monitor, ela não é muito usada. Esta margem é a margem de vídeo. Quando você for fazer um material para televisão, para rodar, o seu cliente vai assistir na televisão, vai. Então, você precisa cuidar estas margens aqui. Como aqui é só monitor de previewzinho para você fazer os cortes, não tem problema. Mas isto aqui é o monitor de saída. Então, tudo que você colocar aqui dentro, você precisa cuidar. O que está fora desta margem aqui, ó. Tá? O que está, digamos, aqui para fora, ele tem... É fundamental que o seu vídeo esteja daqui para fora, para que não corte na televisão. Digamos que esta aqui é a sua margem da televisão, ok? A margem da borda da televisão. E esta margem interna aqui é a sua margem de textos. Ou, se você colocar algum logotipo, alguma informação no vídeo, você precisa colocar aqui dentro. Mas por que isso, Cid? Isso aqui é porque algumas... Algumas TVs, alguns aparelhos de televisão, eles têm uma margem diferente, tá? Então, isso aqui é para garantir que daqui a pouco não vá cortar. Não sei se você vê alguns comerciais de televisão, que às vezes a informação que eles colocam fica tão pertinho da margem que acaba cortando. Por quê? Porque eles não respeitam essa margem aqui. Então, é isso que você tem que cuidar. Então, o seu vídeo de fora aqui, o vídeo de base, sempre tem que estar ocupando toda a televisão, todo o vídeo aqui. E essa margem de dentro, então, quando você for usar textos, logotipia, ou fotografias que você quer que fique passeando pelo vídeo. Então, é bom você respeitar essa margem aqui. Essa margem, você não se preocupa, que ela não vai aparecer. Ela é uma margem imaginária, tá? Uma linha imaginária, ok? E uma outra informação interessante para passar para você é o seguinte, ó. Se você for fazer um material que não é para televisão, digamos, é só para Facebook, para YouTube, para, enfim, para outra, para qualquer rede social, para WhatsApp, aí não precisa se preocupar com isso aqui, ok? Não precisa, então, a margem, essa margem vai aparecer cheia, como você está vendo aqui. É só se realmente você for fazer um material para a televisão ou para o seu cliente assistir na TV, aí você precisa, deve se preocupar com essas margens internas aqui. Então, nós temos aqui o modo Composite Video, nós temos o modo Canal Alpha e nós temos o modo Multicâmera. Esse Multicâmera, ó, pode ver que não muda nada aqui. Isso aqui, por exemplo, na edição, eu vou te mostrar a questão de Multicâmeras, como você tem várias câmeras para trabalhar, aí eu vou te mostrar como é que funciona esse recurso, ok? Então, aqui nós vamos deixar no modo Composite Video, que é o modo padrão, certo? Então, este é o seu monitor, monitor de preview, de saída, e aqui o seu monitor de recorte, ok? Então, essas são as opções do seu monitor aí, beleza? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.